Bora lá então rapaziada, começando o vídeo novo no canal, feliz jeito, vou ver se tá gravando né, tá gravando, o vídeo que não tá gravando Mano, tô começando aqui no iSput de novo, fazia um tempo que eu não entrava, liguei o aplicativo de novo aqui Bom, liguei o aplicativo de novo, vamos ver se eu posso fazer alguma coisa hoje né Faz tempo que eu não uso esse aplicativo, quem pergunta é o iSput de entregador, iSput para entregador, normal Ih, quer ver que desativou? Não Tá aí, não fiz nenhuma rota hoje, já é quase meio dia, faz umas meia hora que eu tô com ele ligado já Ainda não tocou nada, deu uma parada aqui, vamos ver se sai alguma coisa Mas eu vou dar uma andada aqui pela cidade agora Um pouco ali mais pra cima, ver se aparece mais alguma coisa Mais alguma coisa não, se aparece alguma coisa né, porque não apareceu nada ainda Aí bora lá Fazendo um teste mano, pra saber como é que tá o aplicativo, faz tempo que eu não uso ele Botei a fotinha pro Instagram Opa, abriu já, eu nem entendo Opa, abriu já, eu nem entendo O que é isso? Aqui é difícil chegar, mano, é só um shopping, mas aqui nesse shopping fica muito motovoy aqui, tá ligado? Então, ali, ó, mais motovoy aqui, fora o que tem ali no posto, então pra pegar a entrega ali é muito difícil, mano, muito difícil. A maioria que fica ali já é base, tá ligado? Aí os caras que é base, pega mais corrida, tá ligado? O meu aqui é nuvem, então eu pego bem menos. O cara que é base tem que cumprir o horário, né? Eles têm o tempo deles. Agora nuvem aqui não, igual eu, eu vivo e desligo a hora que eu quero, né? Trabalho a hora que eu quero, só que você ganha menos, né? Mas como eu não fiz aqui na minha renda, né? Então só tô fazendo como um extra, né? Então pra mim não faz muita diferença. Mas vamos ver, né? Se tá alguma coisa aí pelo menos. É foda eu também andar à toa, né, velho? Vai pelo menos de uma aí pra render um pouco e já tá bom, já. Vamos lá, velho aqui. Olha o bolo que caiu Vamos virar aqui Como dá gasolina aqui, né? 571 Bom, vamos ali perto do outro Mas eu vou gravar com o microfone E passar na hora da edição O áudio junto com o vídeo Aí fica melhor pra vocês Ó, tocou? Deixa eu dar uma parada aqui pra ver onde que é R$ 7,00 3km, na onde? Avenida Horace Racanello Aqui em cima Deixa eu colocar lá o mapa pra ver onde que é certinho, né? Nossa, faz tempo que eu não uso, hein? Ó, rapaz, já deu bom É uma entrega com duas Duas entregas, né? Na verdade Deixa eu ver onde que saiu aqui É pra voltar? Ah, aonde que é isso aqui Isso aqui é no átrio, não é? Deixa eu ver Falta lanche Avenida Horace Racanello Isso aqui é no átrio Nossa, mas ali é ruim pra parar, hein? Ah, já que eu tô aqui Já que eu tô aqui, eu já vou dar meia volta ali mesmo Tem que ir lá direção do oeste, lá Tem que ir lá em direção a rua Já que eu tô perto da curva ali Eu vou seguir igual o mapa tá falando mesmo Que fica melhor E dar o paro lá na frente já Ai, rapaziada, deu bom Tocou a primeira já Vambora Isso, lembrando Que eu não uso o aplicativo do iFood Há mais de uns seis meses já, mano Se eu não me engano Acho que até mais Quase de um ano já que eu não uso esse aplicativo Tá ligado? Então faz muito tempo que eu não faço entrega com ele Tô fazendo entrega só pra que ele saia, né? O cara vai fazer virar aqui? Vai virar aqui 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 Então nem adianta A gente não vai dar a menina de jogar por as facas? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui a gente mete marcha, aqui a gente não para não. Não tem radar não, não lembra agora? Bom, rapaziada, para por aqui em algum lugar, que é aqui ó. Sempre disse que está na direita. Para a moto aqui agora, deixa eu colocar que eu cheguei já, né? Fica melhor. Cheguei na colher. Tchau. A CIDADE NO BRASIL Bom rapaziada, eu acabei esquecendo de ligar a câmera, é que demorou um pouquinho pra sair o pedido, mano, como era dois pedidos que eu peguei aqui, aí eu acabei demorando um pouquinho lá, pra esperar ficar pronto, e demorando pra sair também, aí eu acabei esquecendo de ligar a câmera, mas eu quase finalizamos já isso aqui, ó. E nessa rua aqui, ó, deixa eu ver o número que eu esqueci já, se a casa tem apartamento, eu acho que é no apartamento ali, ó. 870, né, no apartamento, sim. Parar aqui mesmo. Deixa eu ver qual pedido que é. 302. Ah, tem que ver qual que é agora, né. Tá, cheguei. Tá, rapaziada, pertinho aqui do lado. Então, por isso que a taxa é bem... Deixa eu ver agora onde que é o outro aqui. É, aqui pertinho também, mas vamos colocar o mapa aqui, né, pra... Pra ver exatamente quantas dicas, pra não perder tempo. Hum, eu vou ter que ir pra lá, vou ter a contramão, né. Acho que dá pra ir na contramão aqui, né. Eu tô com o farol desligado. Agora que eu fui lembrar. Lembrando, rapaziada, não façam isso, que é... Contra as vezes, né. Andando a contramão. Isso aqui é corte de caminho, sabe. Nem foi de tão contramão aqui. Vou pensar. É pertinho, rapaziada. Nem um quilômetro deu direito. A outra entrega, a primeira, deu um pouco mais de um. Tomando das duas, dois quilômetros, vamos pôr. Total aí de dois quilômetros da corrida. Aí eu tava mais, quase... Mais, quase um, três quilômetros. Totalizando. Até o local da... Pra pegar o pedido, né. E até... Até o local das entregas. Deu esse valor. Vamos acelerar aqui, senão o cara não vai ficar mais de tacar, não. Ó a Honda aí, ó. Vamos ver se ele tá acontecendo aqui, se ele não tá entendendo. Seu destino está à direita. Dois oito dois. O canto tá gravando, ó. Aí, rapaziada, a rota finalizada já. Terminei a... As duas entregas aqui que tinha pra fazer. Daquela lá. Era duas entregas em uma rota só. Por isso daqui só uma rota, entendeu? Mas era tudo perto, ó. Ó, dois quilômetros de entrega. Distância percorrida. Ganhos por hora do outro. Que isso, rapaz. Eu ganhando, não tô sabendo. Enfim. Dados do repasse. Tá, ganhei sete reais. Praticamente com essa rota aqui. Agora eu não sei se eu ando aqui. Se eu fico parado aqui. Porque aqui eu acho que não sei se é um bom ponto. Acho que eu vou dar uma volta aqui. Ver se sai pelo menos mais uma. Porque tá demorando pra sair as corridas, tá ligado? Demorou pra sair a primeira. A segunda, nada de sair. Então... Não sei se vai sair ainda. Nossa, que cara louco, velho. Nossa senhora. Cara muito louco aqui, ó. Acho que eu vou entrar aqui, mano. Antes que eu fico pra trás. Isso sim. Então eu vou virar pra lá. Esse cara tá bobinando, velho. Parece que tá acabando a bateria da câmera também. Talvez não dê pra gravar mais aqui, rapaziada. Tá acabando a bateria. Eu acho que vou dar uma parada por aqui em algum lugar, quer ver? Apenas 17,99. Pessoa de segunda a sexta-feira. Começa o Restaurante Açafrão. No Novo Centro. Na Avenida Horácio Ricanello. 5.475. E na Avenida Brasil. E na Avenida Brasil. 3.075.